e olha que minha mãe fez para mim olha aqui que delícia esse tipo não sei o que que é são pães eu acho são pães esse prato eu ganhei de presente da da minha amiga também lindo boa comida no meu prato lindo um recheio aqui não tem carne aqui só ai moscas aqui só queijo olha que delícia olha que maravilha e depois alguém pergunta porque a gente começou a vender comida porque minha mãe é boa cozinheira ela é mestra na cozinha eu também aprendi alguns pratos com ela e sempre quem nos nos visita especialmente sempre oferecemos algum tipo de comida assim é uma delícia agora eu vou almoçar é bonita olha como esse conjunto combina com ela olha só dessa olha só é uma maravilha de conjunto eu não posso ter rolou o bochilhapo desse chapéu também olha só bonitinha esse conjunto mais combina com ela olha só com esse chapéu cor de rosa deu muito bem estilosa 본리 com ela que eu precisava ok são o astil para de rosa ae O que é que é? Estilosa Olha só Bem legal Esse conjunto maravilhoso Minha mãe é maravilhosa Ela é minha maravilhosa Para todo mundo Hoje de novo estamos na praia E olha que cor de água linda E tanta gente Hoje é sábado Sábado dia 14 de outubro E aqui dia tão lindo Tão maravilhoso Tão abençoado Descansar E depois trabalhar Nadar no mar É uma beleza É bom para a saúde Eu me sinto na verdade Tenho Eu me sinto mais forte Mesmo com todos os problemas Em Cabo Verde É minha terapia Doutora Lajinha É minha doutora Eu cheguei a casa Eu cheguei a casa Tomei banho Para Para lavar Sal Cabelo Meu cabelo já cresceu muito Graças a Deus Eu devia cortar antes Mais um pouquinho Para tirar aquele Cabelo seco E assim Muito calor mesmo Em outubro Calor enorme E agora eu estava pensando Que bom que eu estou aqui em Cabo Verde Um dos melhores países do mundo Vocês podem ver que Claro que tem muitos países Pobres Muito mais pobres do que Cabo Verde Mas também tem muitos países ricos Mas com vida pior Como Israel Israel Que Lá a vida Lá um país desenvolvido Rico Mas com guerra Já é problema Tenha Outros países Que também são Sem liberdade Como Arábia Saudita E todos os países árabes Em geral Por isso O nosso Cabo Verde É muito bom Eu vivo aqui Eu valorizando muito A minha vida Um amigo meu Chega aqui em São Vicente Em breve Eu Eu aqui Estou na boa Em Canferta Mesmo com problemas Problemas financeiros Mas na boa Paz E acho que as pessoas Têm que valorizar mais Lida daqui Porque muito Cabo Verde Gosta de reclamar Gosta de Se comparar com Suíça Eu vivo Suíça França Inglaterra Holanda Estados Unidos São mais ricos E mais Prósperos Por isso Muita gente Fala Ah Nós é pobre Não Cabo Verde É um dos países Que tem vida melhor No mundo Porque Paz É Agora Paz Se valoriza Cada vez mais Porque tem Muitos lugares De paz Desaparecendo Como Ucrânia Ucrânia Era um país Já entrava Na lista Dos bons países Mas aconteceu Guerra Antes de guerra Grande influência Rússia E tudo Tudo piorou E outros países Por isso Cabo Verde É uma terra Abençoada Eu escolhi Viver aqui Eu estou bem feliz Estou bem feliz E assim Cabo Verde Agora tenho Um bocado De trabalho Vou Descansar Depois vou Trabalhar E depois Vou assistir Filme Depois Pode ser Vou Ver o que Eu posso Fazer Um prato Para meu amigo Quando ele Chega Por isso Foi assim Eu também Lembrei Do bom clima Porque Canadá Por exemplo É um país Rico Mas com clima Horrível Com muito frio Com Aqui em Cabo Verde Mar Sol Sol ano inteiro E por isso É muito Muito bom É bem confortável Cabo Verde É um país Incrível Eu também Lembrei Do bom clima Porque Canadá Por exemplo É um país Rico Mas com clima Horrível Com muito frio Com Aqui em Cabo Verde Mar Sol Sol ano inteiro E por isso É muito Muito bom É bem confortável Cabo Verde É um país Incrível